Santos, Santos, Santos Imprime nossos destinos Cada um seguiu seu ritmo Santos, 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 Santos Todos os seus descendentes Santos, 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 Santos Por seres, seres tão férteis Nós herdamos seus legados Santos, 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 Santos És raiz e somos frutos Santos, 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 Santos Que seja ainda mais vivo Nas lembranças e memórias Santos, 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 Santos Damos vivas, damos glórias Santos, 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 Santos Reconheço ser legítimo Invocar antepassados Santos, 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 Santos Eles estão bem do lado Santos, 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 Santos Não em corpo mais espírito E no sangue em nossas veias Santos, 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 Santos Que se espalha como teia Santos, 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 Santos Pedra, Marina Pedra, Marina, Mulheres Já se foram para fora Para fora nesse círculo Santos, 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 Santos Santos, Santos, Santos Que vão vir ao seu destino Santos, 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 Santos Santos, Santos, Santos Em um outro nível divino Santos, 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 Santos Santos, 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 Santos